Efésios capítulo 1 verso 3 está escrito Bendito o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Saber desta verdade é uma coisa, se apropriar desta grande verdade é outra. O Senhor já te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Deus já te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Agora, a grande verdade, você tem que se apropriar. A Bíblia fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. E a verdade que é Jesus mostrará para você as grandiosas bênçãos que Deus já liberou para você, para que você viva uma vida de propósito, uma vida com propósito. Saiba que você não está livre de passar por lutas, intempéries, tribulações, perseguições, traições. Você não está livre. Mas em Jesus você tem toda a provisão para você sobrepujar toda qualquer adversidade que se apresentar diante de você. Saiba que em Jesus você tem toda a provisão. Ele é teu pastor e nada te faltará. Saiba, não faltará para você o livramento, o escape, o consolo que vem do Espírito Santo de Deus, o Consolador que te ajuda, que te aconselha, que dirige os seus caminhos. Mas a grande verdade, você precisa se apropriar, que o Senhor já te abençoou e você vai conhecer tudo aquilo que Deus tem para você se você conhecer a palavra, meditar na palavra, viver a palavra e você vai experimentar os princípios da palavra do Senhor. Em todas as promessas de Deus você tem o sim e o amém. Então entenda essa verdade. O Senhor, bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já te abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais, você pode viver aqui nesta terra como um filho do rei, com a cabeça nos céus, os pés na terra, mas no sentido de andar por fé, sem vacilar, sem temer o inimigo, porque maior é aquele que está contigo. Saiba que o Senhor te deu autoridade, deu poder para você manifestar as obras do Senhor, mas que você entenda a grande verdade, você precisa conhecer a palavra, você precisa viver a palavra, praticar a palavra, andar em santidade, para que você desfrute de todas as bens que o Senhor já concedeu a você, para que você viva uma vida com dignidade. Há pessoas que hoje se encontram abatidas, que não saem do abatimento, porque se entregam ao desânimo e não conhecem quem é Jesus. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, você também vencerá este mundo, porque o Senhor te dá força, o Senhor te deu uma unção poderosa, para que você prevaleça diante de todo e qualquer gigante que se apresentar. Muitas vezes as amarras na alma, cadeias, nós muitas vezes represamos sentimentos ruins, e nós ficamos refém de sentimentos da tristeza, desânimo, depressão, angústia, medo, solidão, meu querido, decida hoje a viver esta palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, Jesus já te abençoou, eu declaro no nome de Jesus, nesse dia, libertação para a sua alma, libertação para o seu corpo físico, libertação para a sua vida, para que você viva o Cristo ressurreto, o Cristo vivo, que está contigo todos os dias, até a consumação do século, levanta a cabeça, e decida viver uma vida de oração, decida viver pela fé, andar por fé, porque a Bíblia fala, o justo viverá pela fé, sem retroceder, Deus não tem prazer neste, levanta a cabeça, se o problema é grande, grande é teu Deus, levante a cabeça e marche, e diga Senhor, eu levo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o teu socorro vem de ti Senhor, o meu socorro vem do Senhor, eu tenho todas as bênçãos, eu tenho toda a provisão, para me sobrepujar, é esse momento difícil, creia, eu declaro na tua vida, um dia de vitória, declare, bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já me abençoou, já me abençoou, com toda sorte de bênçãos espirituais, Jesus morreu na cruz, ressuscitou, e me abençoou, e eu posso todas as coisas, porque o Senhor, me ajuda, e me fortalece, a ultrapassar, a sobrepujar, a todos os intentos do inimigo, que Deus te abençoe, com essa palavra, neste dia, no nome de Jesus.